E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais uma dica de tonagem do Fosa Horizon 4. E hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem do Honda NSX-R92 com o kit da Rocket Bunny. Lembrando que eu tenho mais quatro configurações de tonagem já prontas pra trazer aqui pra você, mas antes eu preciso que esse vídeo atinja a meta de visualização pra mim trazer o próximo vídeo. Então é importante que você deixe o seu like aí e se possível um comentário no final do vídeo. Esse carro aqui é muito difícil você ver ele no multijogador porque ele é um pouco complexo de fazer a configuração de tonagem. Tem que fazer bem certinha porque esse carro aqui exige um equilíbrio muito bom. Então como eu consegui, o pessoal pediu muito pra me trazer ele aqui pro canal. Eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nele e a configuração de tonagem também. E depois que eu te mostrar toda a configuração de tonagem que eu fiz no carro, a gente vai testar ele no lobby público pra ver se ele tá bem equilibrado e bem grudado no chão. Eu recomendo a gente testar a configuração de tonagem no lobby público pra gente ver a reação do carro com pessoas reais, porque correr com boots é mais previsível. Estamos na oficina de aprimoramentos e eu já vou começando aqui na parte de conversão. Troca de motor, eu estou usando o 6.2 V8. Troca de conjunto de transmissão, eu estou usando transmissão 4x4. Aspiração, eu estou usando o super compressor. Kit de carroceria, eu estou usando o kit de carroceria da Rocket Bunny. Aerodinâmica e aparência, só dá pra gente colocar o aerofólio traseiro. Eu estou usando o aerofólio da Rocket Bunny. Pneus e aros. Composto de pneus, eu estou usando o composto de pneus de corrida. Largura do pneu dianteiro, eu estou usando estoque. Largura de pneu traseiro, eu estou usando o 3, 4, 5. Estilo de aro, eu estou usando esse modelo. Tamanho da roda dianteiro e traseiro eu deixei original. Conjunto de transmissão. Embreagem, embreagem de corrida. Transmissão, transmissão de corrida. Linha de transmissão, linha de transmissão de corrida. Diferencial, diferencial de corrida. Plataforma e controle. Freios. Eu estou usando o freio estoque porque a frenagem dele está 8,6 para um carro S1. Está ótimo, então não precisa eu colocar um freio de corrida. E assim eu economizo peças para colocar mais potência no carro. Molas e amortecedores, molas e amortecedores de corrida. Barra estabilizadora dianteira de corrida. Barra estabilizadora traseira de corrida. Reforço no chassi, estoque. Redução de peso, redução de peso de corrida. Motor, entrada, admissão original. Sistema de combustível, original. Ignição, original. Escapamento, original. Eixo de comando, original. Válvulas, válvulas de corrida. Cilindrada, bloco de motor esportivo. Pistões, pistões de corrida. Supercompressor, estoque. Intercooler, estoque. Refrigeração de óleo, esportivo. Volante do motor, estoque. Terminamos a parte de oficina de aprimoramentos. Agora eu vou te mostrar a configuração de tunagem que eu fiz no carro. Lembrando que quem me acompanha sabe muito bem que nas lives que eu faço, toda a configuração de tunagem é feita testando o carro no circuito. Se você conhece alguém que faz vídeos de configuração de tunagem sem falar pra você porque que ele tá fazendo aquela cambagem, pressão de pneu, suspensão, você pode ter certeza que a pessoa tá fazendo no achismo. E não se esqueça, se você gosta de dicas de tunagem, então deixa um like aí e se possível um comentário no final do vídeo. Ok, estamos aqui na parte de configuração de tunagem. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre alinhamento, molas e amortecimento, me pede aí nos comentários que eu mando o link do vídeo pra você ver depois. Aqui nos pneus, como você está vendo, a pressão do pneu dianteiro está mais baixa do que o traseiro. Isso porque a parte traseira do carro é mais pesada, então ela tem que ter uma pressão maior pra sustentar o peso. Aqui na parte de marchas, eu deixei nessas escalas aqui, porque eu coloquei a transmissão de corrida. Aqui na parte do alinhamento, eu deixei nessa configuração aqui, observando a temperatura dos pneus e como se comporta a cambagem no momento em que eu faço as curvas também. Aqui na barra estabilizadora, eu fiz o cálculo e cheguei nessa configuração aqui. Se você quiser o cálculo de barra estabilizadora, me pede nos comentários. Aqui na parte das molas, também foi calculado. Aqui você observa que a altura, eu deixei a traseira um pouco mais alta, pra ela ter um pouco mais de aerodinâmica na parte da frente. Aqui no amortecimento, também foi calculado essa parte aqui. Aqui na parte da aerodinâmica, como ele não tem para-choque de corrida, não dá pra gente mexer na dianteira. Eu mexi na traseira, eu deixei totalmente com a parte de curva, eu aumentei a pressão aerodinâmica. Isso me deu mais força de lateral. Como você sabe, quanto mais força de lateral o seu carro tem, melhor ele fica nas curvas de alta e de baixa. Aqui na parte do freio, como eu não coloquei o freio de corrida, não dá pra gente fazer nenhuma alteração. Lembrando que o freio dele já é muito bom. Aqui na parte do diferencial, a aceleração dianteira eu coloquei em zero, porque eu percebi que ele estava saindo de frente. Aqui na parte da traseira, aceleração e desaceleração eu deixei original. E no centro, eu joguei 69 para a traseira. Agora que a gente terminou a configuração de tunagem, eu vou procurar uma corrida online para a gente testar o carro com pessoas reais. Demorou, mas eu achei aqui uma corrida de rua. Vou largar em sétimo lugar. O RCR Lucas está ali com o meu Ford Mustang. Se você não viu a configuração do meu Ford Mustang, esse que está do lado aí, me peça nos comentários que eu te mando o link, porque esse carro ficou excelente. Dá muito trabalho, principalmente na saída de curva. Olha só aí, tá vendo? E lembrando que eu não conheço o circuito de rua, tá? A gente está aqui de Aue, vamos tentar manter o carro aqui na pista. Vixe. Olha só, o pessoal ali já foi para fora. Sinal que o carro deles não está segurando direito. Eu saí para fora aqui porque eu acelerei demais, eu não conheço o circuito. Então, meu amigo, mas esse carro aqui está tão bom. Eu já testei ele em outros lobbies, só que o pessoal não deixou correr. Inclusive, tem um pessoal que está reclamando bastante na comunidade Fozbr, porque no modo online não está tendo como você testar a configuração de tunagem. O pessoal não está... Uai. Bugou? Acho que bugou ali. O carro do cara freou na saída de curva? Como assim, velho? E esse cara aí é bom para caramba. Ele é da Prod. Não entendi essa não, mas está valendo. Vamos embora. Olha só, você dá para reparar aí o jeito que o carro está, grudado. E como eu tinha dito antes, esse carro aqui é difícil você achar ele no lobby público, porque ele é um pouco difícil de fazer a configuração de tunagem. É um carro complexo. No começo mesmo, desde o lançamento do jogo, poucas pessoas tinham a configuração de tonagem desse carro aqui, porque, cara, quem não entende muito assim, de configuração de tonagem, a questão da temperatura dos pneus, escala de marcha, suspensão, é muito difícil o cara fazer uma configuração desse tipo de carro aqui. Ainda mais que aquele detalhe que eu coloquei da suspensão traseira, um pouco mais alta do que a dianteira, para ele ter mais downforce, porque esse carro aqui sai muito de frente. Como você está vendo aí, tranquilidade máxima. Certo, eu achei outra corrida aqui. Essa aqui eu já conheço mais ou menos o traçado. O Lucas está com o meu TVR Grift, ele está largando em primeiro. Se você não viu a configuração de tonagem desse carro, me peça aí nos comentários, porque esse carro ficou muito bom. Inclusive, o Lucas vai dar trabalho com esse carro, viu? Porque eu caprichei nele. Esse tipo de carro, assim, quando você vai fazer a configuração de tonagem, aprimoramentos, você tem que ver como que você aproveita melhor o carro, sabe? Porque esse carro aí, tem muita gente que tenta fazê-lo para reta. Se você for fazer aquele TVR ali para a pista de reta, você não vai ter um bom desempenho, porque ele não vai dar conta de uma Vulcan da vida, sabe? Um Porsche bem preparado para reta. Então, esse tipo de carro, quando você faz ele para a pista de curva, pista mais travadinha, que nem pista de curva, assim, curva de alta, olha o tanto que o Lucas consegue acompanhar. Porque eu aproveitei o carro para aquilo que ele é melhor, sabe? Que é curva de alta, curva de baixa. Então, é melhor você investir o seu carro para isso. Ver qual que é a característica dele. É um carro que é mais esperto na curva, então investe o carro para circuito. Porque senão você faz aquele carro lá para reta. E na hora do aproveitamento, você fica triste, porque aparece um cara lá com um Ford Mustang lá, 2016. Que, inclusive, eu vou fazer um, beleza? Certo, para o vídeo não ficar muito grande, vamos finalizar nessa corrida aqui. A gente sabe que o carro, né? O carro está muito bom. E agora é um circuito, né? Então, a gente vai ter que ver se o carro faz muita curva mesmo, se o carro é seguro no chão. Tem 10 pessoas aqui, inclusive o Otávio está ali, o Lucas está aí também. Então, vamos lá. Olha só, ele não está saindo mais de frente. Quem conhece esse carro aqui, pega um setup lá onde está sugerido, o carro sai muito de frente. Na hora que você vai fazer a curva, ele joga você para fora da curva. Então, esse aqui, ele está muito, muito equilibrado. Ficou muito bom. Inclusive, o pessoal que pegou a configuração de tonagem falou que está ótima. Lembrando que ela foi testada no circuito. Se você quiser, baixe essa configuração de tonagem minha, coloca em um circuito de curva e ativa a telemetria e observa a temperatura dos pneus. E eu estou pensando aqui, se o pessoal quiser, se eu ver o que o pessoal está pedindo aí, eu quero fazer um vídeo falando sobre um item só. Por exemplo, eu faço um vídeo falando só sobre, por exemplo, cambagem. Outro vídeo eu falo só sobre o caster. Sabe, falar de um assunto só para não ficar muito extenso. O que você acha dessa ideia? Deixa nos comentários. Eu estou pensando em fazer para o Forza Motor Sport 7. Aí, você que joga o Horizon, pode aproveitar essa mesma dica e colocar no Forza Horizon. Porque o Forza Horizon, eu percebi, e o Otávio Saldolob, eu percebi que o Forza Horizon, eu estou competindo com gente muito grande. Eu estou competindo com arremesso de carro da montanha, por exemplo. Então, o Forza Motor Sport 7, quem conhece aí, sabe que dá um pouco mais de relevância. Então, eu estava pensando em trazer essas dicas. Como o esquema de telemetria é a mesma do Forza Horizon com o Forza Motor Sport 7, a teoria, a teoria você pode usar. Porque a teoria funciona para qualquer jogo de corrida. Se um cara que joga Project Cars quer pegar a teoria, por exemplo, de temperatura dos pneus, ele pode pegar a teoria minha do Forza Horizon ou do Forza Motor Sport. Porque o que a gente está fazendo aqui de configuração de tonagem é a mesma coisa que o pessoal faz no carro de corrida. Se você acompanhar um treino livre de Fórmula 1, você vai perceber que o pessoal, eles pedem para o piloto, até o Fórmula 1 mesmo no jogo, eles pedem para o piloto dar um rolê na pista. Aí depois ele vai ver como é que está a temperatura dos pneus, se está tudo equilibrado. Por exemplo, se só a parte interna do seu pneu está mais quente do que a do meio e a externa, você sabe muito bem que o pneu está desalinhado, né? Você está desgastando a parte interna. O correto é que toda a parte do pneu está com a temperatura normal. Beleza? Depois a gente entra mais a fundo nesse assunto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho